A GASMIG já tem uma frota verde. 36 dos 49 veículos da Companhia de Gás de Minas Gerais foram certificados com o selo BH Sustentável pela Prefeitura de Belo Horizonte. Esse é um reconhecimento às iniciativas que ajudam a capital a alcançar a meta de redução de gases de efeito estufa definida para 2013. Há seis meses, por meio do projeto Frota Verde, a GASMIG trocou os sistemas de combustível dos carros por gás natural e etanol. O objetivo de reduzir as emissões de poluentes, ter maior eficiência energética e menor gasto foi alcançado. E agora os novos veículos também serão adaptados. Nós esperávamos uma redução de 20% de CO2, da emissão de CO2 desse mesmo veículo à gasolina em relação a este veículo que roda com etanol e gás natural. Nós conseguimos essa redução de 20%. Conseguimos uma economia em cerca de 50% do gasto com combustível. Os carros certificados também circulam nas regiões de Juiz de Fora, Ipatinga e Poços de Caldas, onde a GASMIG tem centros de distribuição. Motorista experiente, Leonardo, aprovou a mudança. Não deixa nada a desejar. Quem roda 50 km por dia, eu aconselho colocar kit gás.